Quero comprar um computador de R$ 1.000 a R$ 1.500 para me jogar Free Fire, esse aqui é o vídeo certo. Se você tem o dinheiro e não quer levar o prejuízo, não quer comprar um computador com defeito, ou um computador que não roda seu jogo, você está no vídeo certo. Eu fiz uma pesquisa aqui na aba Comunidade para mim conseguir comunicar com vocês e receber o feedback referente aos computadores que vocês queriam comprar. Então eu fiz a pesquisa assim, quer comprar um PC Gaming de quanto? R$ 1.000 a R$ 1.500, é esse vídeo que a gente vai ver aqui, 31% respondeu que quer esse computador. Aí você pode perguntar, você que está chegando agora aqui no canal, não está sabendo de nada. Ah cara, e essa pesquisa aí eu estou vendo que R$ 1.600 até R$ 1.500, 44% votou e cadê o que era esse computador? Eu já coloquei ele aqui no canal e também coloquei esse de R$ 2.600 a R$ 3.600, 18%, e esse mais de R$ 3.600, 3%. E também a galera que gosta de assistir os vídeos para aprender os termos técnicos de informática também está participando porque inclui essas pessoas 4% em todos esses vídeos aqui. E quais esses vídeos? Eles são esses aqui. Esse aqui é o que eu postei ontem, que é esse aqui de R$ 1.600 a R$ 2.500, e esse aqui é o de R$ 2.600 a R$ 3.600, e esse aqui é o de mais R$ 3.600. Então estão aqui esses três vídeos, você vai dar uma olhada, tá? Deixa o like lá e deixa o like aqui também. Esse computador eu tinha trazido ontem, antes de ontem, para vocês. Ele estava R$ 1.550, se eu não me engano é R$ 1.550 ou R$ 1.560? É mais ou menos isso. E ele aumentou o preço. Eu acho que foi umas duas ou três pessoas que compraram. O preço estava muito bom. Não acha esse preço no Brasil. Eu falei no vídeo, não tinha como encontrar. Então aumentou o preço, eu já entrei em contato com essa 2EletroInfo para saber se a loja tinha mais produtos, se tinha produto mais barato. Pegar a informação referente à loja para me trazer aqui em primeira mão para vocês, aqui de bandeja, só para vocês comprarem e receber tudo tranquilamente. Eu peguei a informação e eles não tinham um computador mais barato do que esse. E esse preço aqui acabou subindo. Mas eu fiz algumas perguntas referente à loja e tal, e eles falaram que dá o suporte, tem a garantia, tanto pelo site da Magazine, também você compra lá no site da EletroInfo. Mas eu indico você comprar pelo site da Magazine, porque é entregue pela Magazine. E também, galera, eu tenho a parceria com a Magazine Luiza, né? Dicas Tech aqui que vocês vão comprar e vai estar ajudando o canal. Eu tenho parceria também com várias lojas, não é só a Magazine Luiza, tá? A maioria das lojas aqui. E também essa parceria ajuda eu a receber as promoções em primeira mão, no WhatsApp, Telegram, e-mail. E vou trazendo para vocês aqui tudo, explicando, deixando detalhado. Ah, cara, eu queria comprar esse computador, você pode falar. E agora, cara? Ah, eu vou sair desse vídeo, eu queria comprar esse. Calma, calma. Se você quer comprar ele, eu busquei bastante, também recebi algumas informações e pesquisei muito e consegui encontrar ele numa versão aqui na Americanas. E é R$1.671,00. Subiu R$150,00. R$100,00, né? Mais ou menos subiu. Só que aproveite que esse preço ainda está bom. Aí você fala assim, ah, cara, por que você não monta peça por peça, cara? Que sai muito mais barato. No AliExpress é muito mais barato aqui no Brasil, você montando peça por peça. Se você quer montar peça por peça, eu montei também aqui da Terabyte. Isso é uma das lojas mais baratas do Brasil. É difícil, na verdade, eu acho que é a loja mais barata do Brasil para você comprar peça de computador. É o que eu acho, tá, pessoal? É a minha opinião, porque o que eu vejo é essa loja é a mais barata. O processador Atlon, muito barato, menos de R$400,00. Então, eu montei tudo aqui com o Atlon 3000G, um gabinete muito top o gabinete. É coisa de qualidade, ó. Com acrílico do lado, fonte baixo, muito top. Olha o valor desse gabinete, R$269,00. Não paga nem o cara fazer a fabricação do gabinete, que tá muito bom mesmo o preço. Não tô exagerando, galera. É só vocês entrarem em outro site e verificar o que eu tô falando, se não é verdade. Um Atlon 3000G desse preço, você encontra em outro site. Lá na Kabum tá R$500,00. Pra você comprar computador montado na Kabum, tem algumas opções. Agora, peça tá muito caro. A Tera é a mais barata que tem. Então, se você vai montar, entra na Terabytes. Ah, lá no AliExpress, lá é barato, mas não tem a garantia aqui. É garantido, tá? Nota fiscal e tudo certo. No AliExpress, você indica? Indico, tanto que eu publico na aba comunidade também do AliExpress. Peças. Então, fica de olho lá. Se você vai montar, pode montar do AliExpress, mas tem um risco que você corre, também a demora pra chegar o produto. Tem o pós e o contra. E eu tô aqui pra falar isso, pra você tomar a melhor decisão. Então, eu montei o computador com a Biostar e ele ficou R$1.659,00. Lembrando vocês que esse aqui ficou R$1.671,00 montado com o Windows 10, tudo certinho. É a mesma configuração que muda aqui, que é um HD de 500GB, vai caber mais jogos. E aqui é um SSD de 120GB. Eu coloquei um HD de 1TB, aí o valor passa muito. Ah, eu não sei montar. Compensa eu comprar essas peças ou comprar montado? Compensa eu comprar montado. Essa fonte aqui também é certificação plus, aquela lá não. Essa aqui não. Mas não precisa ser uma fonte, certificação plus. É 35 watts do TDP desse processador. Uma fonte de 100 watts conseguiria levar esse computador, tá? Ele vai consumir no máximo ali 60, 70 watts. Eu tô colocando por cima. Então, essa fonte que vem nele aqui dá conta tranquilamente. Quando você for fazer um upgrade, colocar uma placa de vídeo, aí você tem que trocar a fonte, tá? Isso aqui você não vai precisar trocar. Mas se você não sabe montar o computador, você vai ter que pagar uns R$100,00 ou R$200,00, o Windows e montagem do computador pra pessoa montar. E atenção pra essa. Essa você tem que ficar atento. Se você comprar peça por peça e essa memória vier com defeito, como que você vai saber se essa memória aqui tá com defeito, se é a placa-mãe, ou se é o SSD, ou se é a fonte? Eu tô falando o que aconteceu comigo. Eu comprei da Terra duas memórias da Oloi e uma veio com defeito, a tela ficava piscando. Se eu tivesse comprado só uma, eu não iria descobrir, porque eu não tinha outra pra me testar. Eu fui montar esse computador em outra cidade. Então, você que não entende de computador, não entra nisso, negócio de comprar peça por peça. Você já compra tudo certinho, porque se você comprar esse computador aqui e ele der qualquer defeito, você não vai precisar enrancar o processador e mandar. Você vai mandar esse gabinete todo e eles lá que se viram pra descobrir qual é o defeito ou te manda outro novo. Então, a pessoa que não sabe montar, que não mexe com isso, que é leiga, não entra nessa de comprar peça por peça. É a dica que eu dou. Ah, eu tenho um parente que monta. Aí, beleza. Você entra nessa. Aí, eu tenho um primo que tem uma loja e tem a peça pra testar. Beleza. Aí, eu mexo já um pouquinho. Beleza. Porque esse preço aqui, ele tá bom, mas esse computador preço tá tão bom que vocês podem ver que ele tá montado com Windows 10, tudo certinho. Ele tá R$ 1.671, pessoal. E esse aqui R$ 1.660, né? Então, não tem como você... Lógico que aqui vem uma fonte, né? O gabinete aqui também tem uma pegada gay. Mas se você não sabe, não tem como você montar isso. Agora, se você souber, eu indico você pegar esse aqui. Ok? O primeiro computador é esse que eu já tinha trazido no canal. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar com um orçamento de R$ 1.000 a R$ 1.500 pra você rodar Free Fire, entre outros jogos. Então, eu tô trazendo aqui o i5 da terceira geração, o 3470. 600 MHz, a frequência gráfica dele. E ele é 4 núcleos, 4 threads, 6 MB de memória caixa. É um processador ali de 2011. 3.2 GHz, vem com 8 GB de memória RAM, e um SSD de R$ 240. Tá de promoção R$ 1.300. A gente vai conseguir abaixar mais o preço. O gabinete vem esse gabinete simples, mas você vai conseguir rodar um Free Fire e você vai conseguir rodar outros jogos, jogos antigos. Até um GTA IV, tudo no baixo, a 30 FPS, você consegue atingir. Esse aqui é o teste no Free Fire, tá? Esse aqui é o teste no Free Fire com aquele gráfico integrado. Na verdade, tá com 4 GB só. E é o i3 530, que tem um gráfico integrado igual aquele lá. Esse aqui tá com 4 GB, aquele lá vem 8 GB. O Free Fire vai conseguir rodar, é 35, 40 FPS. Se você for jogar no celular, é 30 FPS ali que você vai ter. Nesse computador, você vai ter um 5 FPS, 6 FPS a mais do que num celular, ok? Você consegue jogar? Consegue. Tudo no baixo, tá? Desvantagem desses computadores é que vai vir memória do DR3, mas você tem que ver, focar na questão do orçamento, tá? A vantagem é que vai conseguir te atender se você comprar para o Free Fire. Eu vou colocar esses jogos aqui, assim por cima, para vocês verem. Eu vou deixar esses vídeos aqui embaixo, tá? Para você clicar depois e assistir. Se você vai comprar e quer ver detalhes, não colocaram aqui o FPS, provavelmente que esses jogos vão ficar bem baixos, 25, 20, até 30 FPS. Todos esses jogos. Mas você pode ver que roda bastante jogo, ó. Esse outro jogo de corrida aqui, Grid Auto Sport. Vou colocar outro aqui para vocês verem. Roda esse aqui também. Ah, roda um CSGO? Provavelmente não, não roda, tá? Batman Arkham City é jogos mais antigos, lançamentos mais antigos. Se for um CS, aquele 1.6, vai rodar. Aquele Harry Potter vai rodar uma versão mais antiga, Piratas do Caribe, Need for Speed, vai rodar, é Underground, né? E entre outros jogos aí mais antigos, GTA Vice City, GTA San Andreas, você vai conseguir jogar esses jogos, tá? Tomb Raider, essa versão aqui mais antiga, entre outros. Roda muito jogo se você quer um computador, você só tem esse dinheiro ou uma chance para você poder comprar. mas nesse vídeo que vai ter mais opções. Até o GTA IV você consegue rodar 25 FPS, tá? Essa média aí. Resident Evil também, você consegue, deixa eu ver, esse aqui é o 6, né? Tudo no baixo. E tem mais esse outro jogo que consegue jogar e vai jogar outros jogos, isso aqui é só um exemplo, tá? É um exemplo de jogos até o GTA IV, ó, conseguiu rodar no gráfico, tá? Integrado. Esse gráfico integrado era muito forte da Intel, então eu consegui rodar esse tanto de jogo. Hoje a Intel, ela tá devendo bastante, ela tá fraca, né? E o outro computador que eu vou mostrar para vocês é esse computador aqui. computador CPU Game Intel i3 que é esse teste aqui foi com esse processador, tá? É o i3 da terceira geração que foi esse teste aqui do Free Fire. É o 1530 i3 com 4GB de RAM. Então esse computador aqui ele rodaria o Free Fire. O que fica devendo aqui é a questão de 4, é 8GB, né, galera? Esse aqui, ele é 8GB. O próximo que eu vou mostrar que é esse aqui é 4GB. Que ele que rodou o Free Fire, ele tá 1.160 reais. Então tem esses 3 aqui, esses 2 com 8, que são melhores, né, porque estão com 8GB. E esse aqui é melhor ainda que é um i5. E tem esse aqui que é com 4GB. Que esse teste aqui do Free Fire foi com 4GB. Esse aqui não vão rodar com 4GB, tá? Não vai rodar. Pra rodar esses jogos aqui tem que ser com 8GB. O Intel e o HD Graphics. Ah, e compensa comprar? Então já vou comprar agora. Calma, ó. Você tem que saber o que você tá comprando. Esse gabinete não tem acrílico do lado. É um gabinete simples. Porém o valor é 1.160 reais. Vocês podem ver que é simples. Esse aqui tem uma pegada game até mais bonita. Isso aqui. Só que é simples. E esse processador é um processador que usa memória de frequência mais baixa. DDR3. Mas você vai comprar um computador pra suprir, pra você fazer aí com ele o que você precisa. Então se ele te atende, você quer jogar um Free Fire a esse tanto de FPS, 30, 35, que é jogar. Você joga aí no celular e é 30 FPS ou menos, né? Esse aqui vai te atender e você dá pra trabalhar também com o Planeiro de Word, Excel, instalar os seus programas, instalar vários jogos, igual eu falei pra vocês, jogos mais antigos. E você dá pra ser feliz gastando aí 1.300 reais, né? Com frete. Você vai gastar. Essa opção aqui eu tinha que trazer pra vocês pra cumprir o orçamento, mas 4GB é pouco. Se você pegar aí e jogar só o Free Fire, jogar um CS 1.6, jogar um Need for Speed Underground, esses jogos aí mais antigos, você vai conseguir jogar até com 4GB. Mas o que eu indico mesmo é você pegar essa opção. Esse aqui ou esse aqui, né? O i5 ou esse aqui. Esse aqui tem uma pegada mais game, bem legal esse gabinete. Eu achei até bonito, pra falar a verdade pra vocês. Bem bonito eu achei. Tem esses LEDs aqui na frente, entrada de som aqui na, ó. Microfone, fone de ouvido e tem luz USB. Bem bonito mesmo, achei. E o preço é esse aqui. Por quê? Porque o processador é um processador mais antigo e você tem que saber que você tá comprando um processador ali fabricado na média de 2011, 2012, todos esses processadores que são de terceira geração. E você vai ter memória da frequência mais baixa, tá? Ah, eu quero um computador de DDR4. Então, o mais barato que tem no mercado hoje é esse aqui. Tanto que eu vou deixar o link pra vocês, tá? 1600. É DDR4, a frequência já é mais de 2000 MHz, 2666. Dá pra fazer upgrade. Esse aqui você vai comprar e o upgrade desses computadores é limitado. Você não vai fazer muito upgrade não, cara. Você pode colocar mais um pen de memória pra ficar 16. Pode colocar uma placa de vídeo? Pode. RX 550, esse processador aqui, vai dar conta dela. Eu vi alguns testes aí no YouTube. O cara colocou até uma 1050 com esse processador, porque ele é dois núcleos e quatro threads. Ele é bem fortinho. A frequência gráfica é 700 MHz. A frequência gráfica do Atlan é 1100. Só que é outra tecnologia, né? A tecnologia é mais nova, trabalha com a frequência gráfica de memória também mais alta. Então, não tem como comparar. Mesmo que é 700 pra 1000 tá perto, mas não tem como comparar. Então, tá aí essas opções. Vou deixar o link pra vocês desses três aqui. pra quem tem esse orçamento, galera, é isso aí. Não tem jeito, tá? Você vai ter que comprar uma plataforma mais antiga e não tem como. Aí, se você conseguir mais 200 reais, Tem uns 1500 aí, conseguir mais 200, aí você pega isso aqui antes que aumente, tá? Isso aqui, galera, vai aumentar. Eu falei da Magalu, aumentou, e agora eu tô falando isso aqui. Isso aqui não vai ficar porque tá barato. Tá barato, o preço tá bom. Ah, eu sei montar, vou comprar na Terra. Eu já mostrei pra vocês aí todas as peças, você vai e compra na Terrabytes. Biostar, essa placa-mãe, tá? Tá bem barato e você vai e compra e monte e seja feliz. Essas opções, acredito que eu tenha ajudado vocês, você tá buscando informação referente ao computador e o que é importante é você comprar e saber o que tá comprando. O mais importante é isso. Se você comprar o computador e não sabia que a memória é do DR3, que o processador é antigo, fica complicado. Esse processador é novo em 2019, Esse Atlon aqui. Ele é uma coisa nova, plataforma nova, dá pra fazer uns 30 upgrades, tem 30 processadores que vai entrar nessa placa-mãe aqui que você vai conseguir colocar tranquilamente. Dá pra colocar a placa de vídeo muito forte, dá pra você colocar o Ryzen 5, um 3600 e colocar uma GTX 1660 e vai rodar todos os jogos que existem pra PC, tá? Nesse aqui, esses computadores aqui, eles já são mais limitados. você vai rodar vários jogos, só que eles são mais limitados porque a placa-mãe é uma placa-mãe mais antiga, a memória também, mas é opção pra você sim. Dá pra colocar um RX 550 aqui, tá? Nesse contador, nesse aqui e nesse aqui. Aí vai melhorar, vai rodar a GTA V tranquilamente, com 60 FPS. Esses três aqui, você coloca no RX 550. Com limitação pra esse aqui que tem só 4 GB, você tem que colocar mais 4, tá? Esse 4 GB, na verdade, ele vira 2 porque ele vai compartilhar a memória com esse 3. Então, ele vai virar 2 GB. Porque ele tem o vídeo integrado, esse 3, o 530. Ok? Clica na mãozinha de gostei e se não é inscrito, inscreva-se no canal e até a próxima. Falou, galera! Tchau! Tchau!